É o seguinte, clássico Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Eu não sei falar... como fala Flamengo? É Flamengo, né? É o carioquês. É Flamengo. É, que ele fala como se fosse bem normal. Mas é o que depende do Flamengo. É, Flamengo. Perfeito. Flamengo e Fluminense, tá? É o clássico que a gente vai fazer aqui. É... dois belos técnicos. O anterior, dois. Os dois últimos técnicos da seleção brasileira, inclusive. A gente pode colocar desta forma. Perfeito. Mas vamos ver frente a frente, colocando os dois times, um contra o outro. Quem leva a melhor. Roda a vinha tola. Ô, Murfi. Bora. Começando com os goleiros. O senhor vai com quem? Rossi ou Fábio? Não, pra mim é fácil. Eu entendo que o Rossi chegou num momento de crise ali, mas nunca me convenceu. Acho que entregou alguma segurança por um momento, hoje não mais. O Flamengo continua tendo uma demanda ali, mas enquanto isso o Fluminense não tem problema, né? É Fábio. É Fábio. É Fábio? É Fábio. Acho que o Rossi tem graves problemas de... Graves? Falta de confiança, assim. Dele não ter confiança, dele passar confiança. Acho que melhorou também, porque já tava o Matheus Cunha que já tinha virado o fio ali, mas ainda continua achando que ele passa pouca confiança. Então eu vou de Fábio. Muito bem, Fábio. Varela ou Guga? Varela ou Guga, dois... O Varela a gente não sabe se é titular ou reserva, agora tá com mais cara de titular, mas foi reserva durante o tempo todo. O Guga é reserva, o Samuel Xavier tá machucado. Eu acho que nesse momento tá jogando melhor o Varela, eu vou de Varela. Varela? É seu voto? Eu acho essa disputa apertada, porque o Guga às vezes que precisou ser usado, ele foi bem. O Varela tem momentos, assim, a avaliação dele é muito picotada também, mas eu acho que... Olhando o ano passado, eu acho que o ano passado do Guga foi melhor. Mas é que foram poucos jogos, né? Foram poucos. O Samuel Xavier. Mas mais, né? Inclusive entrou na final de Libertadores. É. É, pra agora, assim, olhando a virada, eu vou de Varela, mas assim, com zero convicção, Na boa. Qualquer um que for, tá tudo bem, né? O famoso Carolina, o Léo Pereira ou o Thiago Santos? Léo Pereira. Você recuperou, né? Você recuperou muito bem, a Mar faz bem, né? Não tem como, a pessoa tá feliz e esquece. Pô, ela foi com a camisa no jogo esses dias, fantástica. Fantástico. De Carolina, né? Carolina, perfeito. Nossa, é absurdo. Ela é mó figura, né? É. E trocou um zagueiro por outro. A Mar é brega, ela gosta da breguice. Não, mas eu acho que... Ela falou isso. O Luquinho é brega. Eu acho que a Mar é brega. É perfeito. E ser brega é legal. Às vezes eu gosto da pessoa... Eu sou um cara que julgo muito. Perfeito. E por julgar muito, eu também me podo muito, porque eu acho que os outros estão julgando. Perfeito. Eu gostaria de ser brega e de não julgar ninguém também. De ser brega ou de ser o que tu tiver afim? É, de ser porra louca. Porque ser o que... Correr o risco de ser reto. Porque ser o que quer, tem um pé na breguice também. Assim, às vezes... Porque tu ousa demais e às vezes passa de uma linha. Tô falando em termos de indumentária e a pena. Ah, tá. Entendi. Perfeito. Senão eu já ia te dar elementos aqui importantes. Léo Pereira ou Tiago Santos? Léo Pereira. Até porque o Tiago Santos tá improvisado também. Léo Pereira é uma história muito interessante de reconstrução dentro do Flamengo, né? O primeiro ano lá, quando ele chega, 2020. Aí o Jorge Jesus vai embora, depois vem pandemia e parecia ali que ele era o... Ele e o Gustavo Henrique chegaram como uma das melhores duplas do Brasil e ficaram ridicularizados. É. E o Gustavo Henrique não conseguiu, o Léo Pereira conseguiu. E já não é de hoje, né? Já, por exemplo, na caminhada de 2022, ele foi muito importante também. É, Léo Pereira. É bom também pras pessoas entenderem que não necessariamente vai dar resposta, pá, na hora que chega. Calma, respira. Não necessariamente a condenação ou a absolvição tem que vir no primeiro ano. Exatamente. Assim, né? Disso que estamos falando. De crimes, é melhor que seja rapidamente. Ah, não, sim. Na condenação futebolista. Exatamente. Fabrício Bruno ou Felipe Melo? Já sei. É, também vou votar no Fabrício Bruno, melhor jogador do Flamengo do ano passado. Nesse ano manteve o mesmo nível. O Felipe Melo, acho que atua bem de zagueiro, mas tem uma limitação também de questão física. Então, vou de Fabrício Bruno. Eu vou avisar vocês que a gente está gravando antes da final da Recopa, tá? No primeiro ano. Porque, é, porque eu não sei se alguém pode se machucar, enfim, pode acontecer alguma coisa. E, aliás, assim, só para constar, né? A Fergie, né? A querida Fergie. Botar esse jogo, botar um Fla-Flu, um clássico, no meio de duas decisões de um, né? Assim. Faltou bom senso. É, o bom senso e a Fergie andam... Parece aquele meme lá do Veloz e Furiosa, né? Então, assim, o bom senso e a Fergie, mas, enfim, nada. Nunca se conheceram, inclusive. Porra, nunca. Nunca. É, você vai de Fabrício Bruno também? Fabrício Bruno, gosto bem do Felipe Melo, tanto quanto o volante, quanto o zagueiro, mas, assim, tem a questão da limitação também, é substituído várias vezes, até para mudar a forma de jogo. O Fabrício Bruno é meio intocável ali no sistema defensivo do Flamengo, então, Fabrício Bruno. Ayrton Lucas ou Marcelo? Para mim, não tem nem debate. Marcelo, a galera vai falar. O pessoal, às vezes eu escuto algumas pessoas tratarem como se a temporada passada do Marcelo tivesse sido um lixo. Pô, ele pode não ter feito ser o Marcelo do Real Madrid, mas passou longe de ser uma temporada ruim. Mas só um pouquinho, é que se ele fosse o Marcelo do Real Madrid ainda, ele estava no Real Madrid. Perfeitamente. Alguém avisa? Porra. Assim, para o nível de um lateral esquerdo no futebol brasileiro, ele foi muito bem obrigado. Dito isso, o Marcelo é muita coisa. Pô. O Marcelo? Então, não teria nenhum problema de votar contra o Marcelo se o Ayrton Lucas estivesse voando. E como não é o caso, inclusive no meu visual, acho que o Vinha... Não tem pelo contrário? Não, não, acho que ele esteja ao contrário de voando, não. Mas acho que num visual médio prazo, eu acho que o Vinha vai tomar a posição do Ayrton Lucas. Então, por isso eu vou votar no Marcelo. Mas ele deu uma estancada nas críticas aí, o Ayrton Lucas. Deu uma segurada na... Deu. Acho que deu. Acho que deu. Acho que o Flamengo do Tite, ele ajuda com que ninguém... Ele expõe muito menos. Com que ninguém se exponha tanto na merda. Também não se exponha tanto na parte boa, né? A tendência é ficar uma coisa meio pasteurizada, e isso não é uma crítica, acho que tem uma coisa do elogio, de todo mundo ficar ali, assim, todo mundo ficar com nota 7 e ninguém ficar com 9 nem 3. Acho que também, assim, pode ser que o trabalho esteja se estabelecendo ainda. Sim, mas sem dúvida, né? Não acho que é isso que o Tite pretende deixar todo mundo com nota 7. Até porque tem jogadores com nota maior, né? Que aí é porque ele busca sempre o quê? Equilibrio. E se a gente fizer uma projeção pro ano, até já rodou isso em grupo, o Flamengo até este momento da gravação tomou um gol no ano, né? E o gol não foi com o Tite. Só pra constar, o gol não foi com o Tite. Quantos gols o Flamengo do Tite vai tomar em 2024? Eu acho que, se fosse a odd, é 25 menos. 25 menos? No ano, eu acho. Pô, tem Copa do Brasil, Brasileiro, e Liberta, não, acho que 25 menos não é. Se o Flamengo chegar às quartas da Libertadores, são 10 jogos. Mais Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, são mais 8 jogos. Isso aí já deu 18, mas 38 do Brasileiro, 18 com 38, 56. Mais o que falta de Carioca. É, mas é que pra conta do Formigo, o Carioca já foi uma boa parte, foi só um gol tomado. Não, acho que 25 menos é ousado, mas uns 30 menos é muito pouco. Igor Jesus ou André? Então, se fosse Pulgar, que é o dono da posição em André, eu votaria no André. O Igor Jesus, eu também vou votar no André. Mas o começo do Igor Jesus está muito bom, inclusive, no ano passado, quando eu falei em programa da TNT, falei, acho que no meu canal, falei também muito no grupo que eu tenho só com o Lunático pra falar de Flamengo, eu falei, foi um absurdo que o Romiga foi expulso por falta de aderência, podemos dizer assim. Foi um absurdo. Ao grupo ou ao Flamengo? É, ao grupo, porque o grupo é de Flamengo. Foi um absurdo o Flamengo liberar o Igor Jesus pra ir pro Pan. Um absurdo, eu vou dizer pra você, um absurdo. O Flamengo só tinha dois volantes, um deles era o Thiago Maia numa fase terrível, o outro toma cartão, jogo sim, jogo não, que é o Pulgar, e você libera o teu único volante pra... Ele foi praticamente jogar com o Tite agora. Mas não tinha o Alan, né? Ah, mas o Alan tava machucado já, já tava... Então assim, foi um absurdo o Flamengo liberar pro Pan-Americano o Igor Jesus, mas tudo bem. Eu falei isso ano passado, o pessoal disse, tá maluco, não vai jogar, é garoto, tá aí. Dando a resposta. André? André. Fácil. Sim. Não, mas por enquanto sim, daqui a pouco pode. Dela Cruz ou Martinelli? Dela Cruz, né? Não tem muito o que fazer aí. O Martinelli ficou ali com um elemento, um coringa, né, do Fluminense. Acho que a reta final foi boa, acho que ele vai muito bem na final, inclusive da Libertadores. Talvez tenha sido o melhor jogador em campo, um dos... Oi? Semifinal e final. Isso, muito bem. Mas dito isso, há uma discrepância, acho que, enquanto jogador, né? E o Dela Cruz tem seus momentinhos ali, acho que ainda falta uma grande exibição de galo, mas é tanta gente pra... Tanto protagonista que eu acho que a gente não vai ver o Dela Cruz do River no Flamengo. Então... Não, e o Dela Cruz do River já não era um jogador de muitos gols, era um jogador mais de funcionamento e muito bom no funcionamento, mas não era um jogador de fazer gol toda hora, de dar passe de pifar toda hora, não é esse o jogador. Às vezes eu acho que parte da torcida não sabe o que foi comprado. Quando veio ali, assim, é muito funcional, é muito completo, mas... É parte da torcida, na prática, não sabe onde ela tá. É, tem isso. Mais ou menos isso. Mas pra frente, acho que a gente vai falar de um jogador especificamente. É que o Tite também tá entrando nessa conta aí, né? Deixa isso mais claro, como assim? Dá de uma perseguição, de uma má vontade. A sombra do outro lá, que só vai resolver quando ele voltar, ou então, enfim... Mas se o Tite não tá resolvendo o problema, eu não sei mais quem é que vai resolver. O Mourinho, pode ser? Não. Porra! Eu tô imaginando o Mourinho, o primeiro jogo que ele botar seis na frente da zaga, ele tá bom. Estacional 1. Pode ganhar de 8 a 0, se ele botar seis na frente da zaga, tá bom. É, tu vai de La Cruz também? Então, atenção para a galera da internet. Ainda mais se for o 474 lá, Estacional 1. Atenção pra galera da internet. No momento, eu estou votando no momento, vocês adoram. Qual era a disputa? Desculpa, eu perdi. De La Cruz e Martinelli. No momento, no momento, De La Cruz. Ai, que torcejo. Pô, galera. Um beijo pra vocês, ó. A gente fica muito feliz com a audiência que vocês dão. Agora, só pra constar, pra mim, o Martinelli acabou com a dúvida. Hoje, o Martinelli, pra mim, é titular sem dúvidas. Assim, né, ficou revezando, aí às vezes jogava com quatro. É, afinal, o dono passado já foi o que respondeu isso, né? Hoje, ele é um dono do meio campo, de uma vaga no meio campo. Agora, vamos ver se é a Rascaeta ou o Ganso. A Rascaeta, né? Não tem nenhuma dúvida pra mim. Acho que, em termos, se você pensar habilidade ali, nós teríamos um debate. Mas, se você juntar habilidade com funcionamento, com intensidade... O voto é no Rascaeta agora, tá. O melhor Ganso e o melhor Arrascaeta, o que você escolheria? Eu acho que, assim... É porque o melhor Ganso, ele é um ano e meio, né? E o melhor Ganso e o Neymar, do lado. O melhor Ganso, ele... Ué, tá, o melhor Ganso. Mas naquela hora, eu achava que o Ganso ia ser melhor que o Neymar, inclusive. Eu também, eu também. O melhor Ganso tinha um carteto sensacional. E o melhor Arrascaeta tem um carteto sensacional também. Mas acho que é um bom debate. Mas hoje, acho que no que produz e por quanto tempo produz Arrascaeta. É, só constando o quarteto fantástico do Santos, o Ganso nunca foi o melhor do quarteto. O Arrascaeta chegou a ser o melhor do quarteto do Flamengo algumas vezes. O Ganso chegou a ser melhor, sim, do quarteto. Chegou, sim. Então, mas aí é subião na Brasileira, claro. Chegou, sim. Naquela Copa do Brasil fantástica, eu acho que... Inclusive, na final do Paulista, o melhor jogador é o Ganso. Na Copa do Brasil maravilhosa de 2010, o Robinho fez vários grandes jogos e o Neymar nem se fala, né? Mas, enfim, é outro debate livre. Um deles a gente pode, inclusive, deixar pra lá. Não, é que ele estava lá, né? É, mas ele não precisa mais ser citado. E aí, um deles, inclusive, devia a Justiça Brasileira copiar a Justiça Espanhola. Pois é. Dito isto, é... Arrascaeta? É, muito Arrascaeta. Videobra ou agora? Videobra, Arrasca. Agora, Arrasca também. O melhor? Eu acho que eu vou de... Arrasca. Eu acho que eu vou de Arrascaeta também. Então, Arrasca em tudo. Apesar de, assim, aquele Ganso tem uma coisa da afetividade. É, mas eu não me deixo romper por isso, entendeu? Tá, não? Não. Perfeito. Luiz Araújo ou Arras? Não, que cara é essa? O Luiz Araújo tá bem. Beleza, dito isso, o Arras também há mais tempo e é mais jogador. Ah, tá bom, o que me acha? E aí? Eu acho que, assim, no momento, acho que os dois estão muito bem. Então, eu vou votar em quem tá bem há mais tempo. Que é o caso do Arrascaeta. E acho que é mais jogador também, não? Arrascaeta. Acho que sim. Acho que num geral... Se a carreira dos dois acabasse... Se a carreira dos dois acabasse hoje, acho que a gente teria a percepção de que o Arrascaeta jogou mais que o Luiz Araújo. Everton Cebolinha ou John Kennedy? O que é que sai do time pra caber todo mundo? Ah, o Keno não tá aí, né? O Keno não tá. É... Everton Cebolinha ou John Kennedy? Caramba! Os dois estão jogando muito bem, né? Cara, pra esse jogo, eu votaria no John Kennedy. Eu acho que ele tá numa pegada um pouco melhor, assim, de decisão, de aparecer. Mas o Cebolinha tá muito bem também, é difícil, mas eu votaria no John Kennedy. Esse voto é duro. É, eu acho um do... É o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. É o papal que eu acho que o Cebolinha deu essa crescida pra permitir isso. Mas, assim, o John Kennedy, acho que ele tem uma parada que claramente é diferente. Apesar de que um é titular absoluto hoje, o outro não é, né? Não tem isso, né? Porque disputa com um dos melhores atacantes do país, né? Mas, cara, assim, o John Kennedy, ele é muito diferente. O grau de conversão dele... Tá, não, quer dizer, o Cebolinha é titular absoluto do Flamengo hoje. Isso, é que o John Kennedy... O John Kennedy disputa com o melhor atacante do país. Mas, na prática, agora ele tá na vaga do Keno, né? Tá tendo que fazer um papel que nem a sua melhor versão, mas... Dito isso, assim, eu já falei aqui que pra mim o Flamengo ideal tem o Bruno Henrique. E eu entendo que nesse momento não tem como tirar o Cebolinha, mas eu não acho que ele... Todo mundo, na melhor temperatura e pressão, eu acho que no Flamengo ideal ele não está. Ele agora tá forçando estar com mérito, isso aí é fato. Mas no melhor Flamengo, eu acho que ele não está. Na escalação Prime, ele não está. Na do Fluminense, eu acho que o John Kennedy deveria estar. Na Prime, né? Dito isso, John Kennedy. E se fosse pra um jogo amanhã, uma final, ou se ele mandasse um áudio pra um amigo dele dizendo que vai decidir o jogo... Porra aí, cara. Nem preciso entrar em campo. E um abraço pro Ramon, né? Que tirou o cara do jogo. É... Eu vou... Eu vou ter a Everton Cebolinha. O Cebolinha, né? É, eu acho que os dois estão vivendo um momento muito bom. E aí, eu acho que o Cebolinha já deu resposta num... Num nível importante na Copa América, por exemplo. Perfeito. Então, mas assim, o John Kennedy... O John Kennedy deu resposta numa Libertadores. Num mata-mata fantástico. É, que o Cebolinha... Perdeu um gol, que depois teve o pênalti, que o River se classificou. Eu acho que no ano passado... Esse gol é duro, viu? O Cebolinha. Eu gosto muito de ti, mas eu não vou esquecer. É, o ano do John Kennedy do ano passado, acho que é melhor que o do Cebolinha. Bastante coisa. Ah, sim. Sim, o Tite chega na reta final. E é o Tite que resgata o Cebolinha. Até ali, eu acho que todo mundo achava que o Cebolinha não ia dar certo no Flamengo mais. Já tinha uma definição, vocês viram? Tem que ter calma. É, Pedro Ocano. Puta minha rara. É, essa disputa, ela é embaçada, assim. O momento do... Na base de dados lá do Sofá Score, por exemplo, de 2022 pra cá, nenhum atacante fez mais gols por clubes, né? No Brasil do que o Pedro. Caramba. Surpreendente. Incrível. Ele é... Eu diria que era do campo. É, 2022. Eu vi um levantamento desse de jogadores sobre 23, né? Que o Yuri Alberto... O Yuri Alberto tá entre cinco. Tá disputando. É numa linhagem que tu... É, tu passa aí, tem Haaland, tem não sei quem, tem mais não sei quem e o Yuri Alberto. Achei loucura. É, cara, que bela disputa, mas eu vou de cano. Se for pra um jogo amanhã, eu vou no cano. Dito isto, o Pedro não merece ser vaiado, porque é loucura, né? É bizarro. O que parte da torcida tem feito não tem justificativo. É, é... Eu não consigo ver base de explicação em nenhum lugar. Eu... Mas pode ser limitação minha também, né? É maluquice, é maluquice propícia da torcida do Flamengo. Não, mas o Diego Ribas, não sei se vocês viram o vídeo que o Diego fez. Eu vi, tá palestrinha pra cacete, né? Mas eu achei muito bom. Não, tudo que ele falou é correto, mas a estética daquilo ali tá uma palestrinha do cacete, mas é muito bom. Eu tenho muitas coisas que o Diego fala que eu gosto. Não, eu concordo com praticamente tudo que ele falou nessas coisas. Mas os vídeos são todos palestrinhas. É, mas aí eu acho que é o jeito do Diego, né? É, mas eu acho que isso gera uma... Eu até não sabia que o Diego era esse cara e tô impactado, assim. E o vídeo é muito bom, porque ele fala... Tô procurando o... O vídeo? Não, não, tô procurando o... Agora não vai dar pra você assistir. A gente tá gravando. Não, não é o vídeo. Tô procurando a parada dos números. Mas pode ir falando... Ah, tá. O vídeo do Diego, ele é muito legal, porque ele fala sobre... Pra você amar um, você não precisa necessariamente odiar o outro. E aí eu acho que passa um pouco essas vaias que o Pedro recebe. E aí as pessoas podem dizer aqui nos comentários se eu tô falando a mais absoluta merda. Ou se faz algum sentido. Passa um pouco pela não renovação com o Gabigol. E aí eu não sei se as pessoas culpam o Pedro pela não renovação com o Gabigol. E aí vai um Pedro por isso. É tanta... Porque... Pô, mas qual é a lógica disso, gente? Não, cara. Porque aí você... Porque isso eu acho que você tem que... Pra você mostrar que você gosta de um, você tem que achincalhar o outro. É tanta coisa... E essa é a história que o Diego fala... Nessa história é tanta coisa bizarra. Nessa história é tanta coisa bizarra. É... O Flamengo não querer renovar com o Gabigol é completamente legítimo, amigo. É completamente legítimo. O Flamengo tem que pensar nos próximos quatro anos. Se o Gabigol tá pedindo a fortuna... E o Gabigol deveria, se fosse por méritos, baixar o salário dele. Baixar o salário dele. O Gabigol deveria não aumentar. Deveria baixar. Se você tá falando coisa profissional, você vem de um ano péssimo. Ah, mas muita gente foi péssima. Tá bom, mas você também. Mas os outros não têm contrato pra renovar. Você deveria baixar o seu salário. Então assim, só pra constar. E olha que eu... Quem já viu aí, eu defendi. Cegamente que o Flamengo não negociasse o Gabigol. Porque um jogador como o Gabigol, você não vende. Mas eu acho que deveria ser factível o Flamengo pensar nele e falar. Gabigol, que você tá pedindo três anos, sei lá, quatro anos, não sei quanto é. Esse caminhão de dinheiro, não sei se é um caminhão, mas se for, fala. Pra mim não vale. Mas você vai ouvir por causa disso, num jogo que não valia porra nenhuma do estadual, num jogo que já estava ganho, do cara tendo vindo... E ele fez gol. Ele já tinha feito um gol, tendo vindo fazer três. Aí tu vai, criando um clima desse. Eu fico pensando, se você meia dúzia de... Se eles estivessem no Maracanã, igual eu estava, vendo o Flamengo tomar de 3x0 do Paraná, com nove jogadores se borrando de diarreia em campo, o que eles iam fazer? Eles iam fazer o quê? O que eles iam fazer? Se ele visse o Flamengo devolver dinheiro, porque tomou uma taca da portuguesa, o que eles iam fazer? Não, mas dito isso, eu vou votar no... Atenção, momento agora, pelo momento que está agora, pra um jogo amanhã, Pedro. E só pra... Tu foi de cano, né? Foi de cano, e só pra constar, aquele dado lá que eu falei, são entre os jogadores brasileiros, tá? Entre os jogadores brasileiros, de 2022 pra cá. Pedro, 70 gols, um a cada 113 minutos. Hulk, 63. E o cano tem mais. Gabigol, 51. Rafael Veiga, 43. Marcos Leonardo, 42. Marcos Leonardo, também impressionante. Também que eu vi, eu falei que o cano deve ter mais gol. É que eles chegaram depois, né? Porque foram lá pro Mundial, tal e coisa e tal. Mas eu acho... Eu acho o Pedro mais jogador como um todo. Mas acho que o cano precisa de menos oportunidades pra conseguir fazer um gol. Essa parada do... Às vezes eu farei pra refletir esses dias. Vocês acham o Pedro desengonçado. Eu não acho o Pedro desengonçado. Pelo contrário, acho bonito ver o Pedro jogar. É que eu acho que ele faz coisas assim mais... Estéticas, talvez. Mas a questão do mais jogador... Eu tenho dúvidas em alguns pontos. Porque, por exemplo, fora da área, eu acho que o cano funciona melhor que o Pedro. Mas eu... Ele gera espaço. Pô, o cano funciona legal fora da área. Eu acho que ele gera espaço, mas eu acho que o Pedro tem um pouco mais um contra um que o cano. Hum, sei lá. Eu acho. Sei lá. Acho que é... Enfim. É... É uma bela disputa, assim. Tem... Vai ser bem pra pau. Quem é o seu treinador? É o Tite ou o Diniz? É Tite. É Tite. É Tite. É Tite. Mais técnico, mais... Mais ferramentas. Mais experimentada. Mais entendimento de jogo. Mais experimentada. Mais formas de jogar. Mais formas de jogar. Inclusive. Mais currículo. Mais tudo, eu acho. Ah, Tite. A gente te ama. Eu gosto do Diniz também. Um beijo por dois. Diz, quatro, cinco. É... Seis a cinco pro Fluminense. Um, dois, três, quatro... Nossa Senhora. O que a gente vai apanhar? Seis a seis, formiga. Que eu conto o técnico. Isso, conta direito, porra. É seis a seis. A galera sabe que eu defendo a conta do técnico. É um voto que fica no limbo, né? A gente vota e se na hora de contar ela fala é seis a cinco. Mas tiveram doze votos. Não foram onze. Ah, Bruno Amor, figa. Como é um loucuro isso aqui? Fábio, Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Marcelo, André, Dela Cruz, Arrascaeta, Arias, John Kennedy e Cano treinados por Tite. Que loucura. O ataque inteiro é do Fluminense. Mas lembrando que no ano passado... Lembrando que o Fluminense é o atual campeão da Libertadores também. E teve um ataque poderosíssimo na Libertadores. Um ataque tão forte quanto algumas equipes marcantes campeãs também. É isso. Vamos ver então o que vai dar em campo no jogo, ok? Não nos xinguem. A coisa ficou bem equilibrada. Tchau. Bem, os caras tão vaiando. O Pedro, pô, que eu acho que tu acha que vão vaiar a gente. Eu até me senti lisonjeado. O Tite e o time tomaram um gol e estão vaiando. Tu acha que eles não vão vaiar a gente? Eu te agradeço a audiência. O Tite e o time tomaram um gol 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 e o time tomaram um gol. Tchau, tchau.